A gente fala agora sobre terrenos baldios, gente, porque a Prefeitura de Três Lagoas está multando donos de terrenos baldios por falta de limpeza e manutenção. E mais de 500 proprietários já foram multados aqui em Três Lagoas. Os terrenos multados pela Prefeitura são aqueles que apresentam más condições de limpeza ou manutenção. Ao proprietário é enviado uma notificação solicitando que a limpeza seja feita. Entre os meses de março e maio, 550 donos de terrenos foram multados em Três Lagoas. A diretora do Departamento de Fiscalização da Prefeitura explica a importância da fiscalização e como a medida é aplicada. Primeiro momento o fiscal verifica o local, consta a primeira autuação, ele não resolveu naquele período, o que faz? Acontece a reincidência. A reincidência é uma multa em dobro. Então ele já foi notificado anteriormente, já foi autuado. Se o proprietário do lote não fizer a roçada do terreno, nós vamos novamente ao local e o que acontece? A multa é duplicada. Em caso de reincidência, quando o proprietário é notificado, mas não toma as devidas providências, os fiscais retornam ao local e a multa é reaplicada com o dobro do valor. E em casos mais extremos, a Prefeitura entra em ação. A Prefeitura não tem a obrigação de fazer a limpeza do terreno particular. Na verdade, essa é a obrigação do proprietário do lote. O número de bairros com terrenos baldios notificados pela Prefeitura vem crescendo. E essa é uma das causas de preocupação por parte do Departamento Municipal de Fiscalização. Achar terrenos abandonados em Três Lagoas não é difícil. Mas atualmente, cinco bairros vêm preocupando a Prefeitura. E o Jardim Alvorada é um deles. Aqui tem diversos terrenos baldios com mato alto, que causam danos não só à população, mas também à cidade. Além do bairro Jardim Alvorada, outros bairros que apresentam alta incidência de terrenos abandonados são Jardim dos Ipês, Nova Três Lagoas, Paranapungá e Vila Raro. E os problemas ocasionados com a falta de limpeza causam incômodos aos moradores. Bom, para mim isso aí não deveria ficar assim, né, Dona? Porque olha só, o tanto de bicho aí de agir, né? Pode causar uma doença, pode trazer problema, né? Até acidente vai virar aqui no meio de nada aqui, então é complicado. O pessoal meteu fogo aí a semana passada. Inclusive eu estava limpando os carros, né? A fumaça veio tudo em cima do carro, tive que fazer o serviço tudo de novo. Sem contar os bichos mortos, né? Que o pessoal joga e outra. Até o próprio ser humano fica escondido aí tentando roubar. Então, vamos lá.